Quem ama não mata Mas sem querer você está me matando E mesmo assim continuo te amando E você não está nem aí Meu amor, você diz para mim que me ama Ficar com um e com outro na cama Nem sequer você pensa em mim Pra falar a verdade O amor sincero é o meu Ninguém te amou mais do que eu Eu que sempre só quis o seu bem E te dar tanto amor Hoje vivo jogado na lama E você com outro na cama E eu sozinho sem ninguém Me diz o que fazer Pra esquecer esse amor desesperado Você não vê que estou morrendo apaixonado E a culpada, isso tudo é você Me diz o que fazer Pra esquecer desse amor desesperado Você não vê que estou morrendo apaixonado E desse jeito sei que vou me enlouquecer Elvis, mais cimento Na pegada do arrocha Pra falar a verdade O amor sincero é o meu Ninguém te amou mais do que eu Eu que sempre só quis o seu bem Me diz o que fazer Me diz o que fazer Hoje vivo jogado na lama E você com outro na cama E eu sozinho sem ninguém Me diz o que fazer Pra esquecer esse amor desesperado Você não vê que estou morrendo apaixonado E a culpada, isso tudo é você Me diz o que fazer Me diz o que fazer Pra esquecer desse amor desesperado Você não vê que estou morrendo apaixonado E desse jeito sei que vou me enlouquecer Por que você sozinho sem ninguém É isso Por que você sozinho? Por que você sozinho? Perdi a tua raiva Em homenagem ao meu tio Adelino Nascimento, do fundo do coração Eu procurei felicidade em meu caminho Por incrível que pareça o meu destino É viver sempre a vagar na solidão Eu sei que o culpado disso tudo não sou eu E no jogo desse amor quem mais perdeu Fui eu por te entregar meu coração E por isso meu amor pode seguir A sua estrada e por favor me deixe aqui Eu já nem sei o que fazer pra ser feliz Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Eu procurei felicidade em meu caminho Por incrível que pareça o meu destino É viver sempre a vagar na solidão Eu sei que o culpado disso tudo não sou eu E no jogo desse amor quem mais perdeu Fui eu por te entregar meu coração E por isso meu amor pode seguir A tua estrada e por favor me deixe aqui Eu já nem sei o que fazer pra ser feliz Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis Perdi na vida o grande amor que eu sempre quis E essa vai para o meu empresário Bruto Dantas De Elvis nasce vendo na pegada tua rocha Fazia um dia bonito quando ela chegou Trazendo no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada sem lugar para ficar Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto e disse pode entrar Como se me conhecesse ela me contou Seu passado de aventuras onde ela passou E eu sem nenhum preconceito com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde com ela me casei Mais um dia sem motivo ela me falou Vou embora dessa casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade eu nunca te amei O teu pão e tua casa foi que eu criei Era uma tarde tão triste quando ela partiu Na curva daquela estrada ela então subiu Era como folha seca que vai onde o vento quer Era como folha seca que vai onde o vento quer Me cantei quando dizia tem uma mulher Quase é um dia bonito quando ela chegou Era uma tarde tão triste quando ela partiu Quase é um dia bonito quando ela chegou Era uma tarde tão triste quando ela partiu Essa vai pra toda galera apaixonada de São Luís do Maranhão Elvis Nascimento Vem Não suporto mais essa vontade de te ver Estou sozinho querendo ter você Já não aguento tanta solitão Vem, quero te amar, quero te dar milhões de beijos É só você que mata os meus desejos E faz feliz o meu coração Vem, me traz de volta esse amor que eu preciso Quero te ver com aquele sorriso Quero te dar um paraíso de amor Vem, os nossos sonhos não estão perdidos Vem, os nossos sonhos não estão perdidos Os nossos beijos jamais esquecidos E sem você não sei quem eu sou Vem, os nossos sonhos não estão perdidos E mais uma noite eu sonho contigo Vai amanhecendo e ainda estou sozinho Perdido de amor, não vejo você E mais uma noite eu sonho contigo Vai amanhecendo e ainda estou sozinho Perdido de amor, não vejo você Vem, me traz de volta esse amor que eu preciso Quero te ver com aquele sorriso Quero te dar um paraíso de amor Vem, os nossos sonhos não estão perdidos Os nossos beijos jamais esquecidos E sem você não sei quem eu sou Vem, os nossos sonhos não estão perdidos E mais uma noite eu sonho contigo Vai amanhecendo e ainda estou sozinho Perdido de amor, não vejo você E mais uma noite eu sonho contigo Vai amanhecendo e ainda estou sozinho Perdido de amor, não vejo você E mais uma noite eu sonho contigo Vai amanhecendo e ainda estou sozinho Perdido de amor, não vejo você E mais uma noite eu sonho contigo Vai amanhecendo e ainda estou sozinho Perdido de amor, não vejo você 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 Aquelas emoções tão lindas da minha cabeça Hoje me tira o sentido, só penso em você Perdido de amor, não vejo você Lembro aquele amor da noite em que nos conhecemos Foi tão lindo amar até o amanhecer Foi tão lindo amar até o amanhecer Suas doce Suas doces palavras, vindas com emoção Suas doces palavras, vindas com emoção Faz de amor, não vejo você 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 Elvis da Cemento, cheio de paixão Oh, saudade! A sua voz macia me dizia coisas Que eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras, vindas com emoção Suas doces palavras, vindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em teus braços, deixa-me envolver Pela magia bonita que vem de você Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em teus braços, deixa-me envolver Pela magia bonita que vem de você É um desnascimento ao vivo pra você Na pegada do arrocha Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me reconstruir Neste seu olhar Eu preciso na verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho Trago essa verdade quase louca Libertar no beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar de um sonho lindo que ficou depois Nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me reconstruir Neste seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho Trago essa verdade quase louca Trago essa verdade quase louca Libertar no beijo a boca Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Deixe essa vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho Trago essa verdade quase louca Libertar do beijo a boca Quando o sol amanheceu Eu quero dedicar esse sucesso pra toda a galera apaixonada do meu Brasil Norte, Nordeste, coisa e tal Que curte Elvis Nascimento, volume 2 Nada mais importa agora Você foi embora E eu fiquei tão só Sigo Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor Hoje Eu estou tão livre Posso Amar quem quiser Mas Nada me interessa Mesmo que ofereça Mesmo que ofereça Mesmo que ofereça O mundo aos meus pés De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor Sei que outro alguém te ama Pensa que você já me esqueceu Mas ao senti-lo perto Tudo é tão deserto Você pensa em mim De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor Sem você já não dá mais Te esquecer não sou capaz Amor É tanta falta que me faz Não suporto a solidão Que invade o meu coração Amor Eu chorei desilusão Agora eu vou Procurar um novo amor Agora eu vou Esquecer o que passou Só lembranças Só lembranças que restou Eu te dei carinho e flor E você não deu valor Amor O que passou não volta mais Vou seguir até o fim Foi você Foi você quem quis Foi você quem quis assim Amor Pena que ficou pra trás Pena que ficou pra trás Agora eu vou Procurar um novo amor Agora eu vou Esquecer o que passou Só lembranças Só lembranças que restou Oh 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 Agora eu vou Procurar um novo amor Agora eu vou Esquecer o que passou Só lembranças que restou Meu bem querer Por que me deixou Por que foi embora Meu bem querer Sem o teu amor A saudade me devora Tanto tempo longe de você Só restaram os rumores Que vieram me dizer Que você partiu pra longe Que foi para o Havaí Ou pra outro horizonte E esqueceu de mim Volta pra mim Meu bem querer Pois eu não vivo Sem você Você é o meu abrigo És meu céu Meu paraíso O meu mundo de prazer Tanto tempo longe de você Só restaram os rumores Que vieram Me dizer Que você Que você Partiu pra longe Que foi para o Havaí Ou pra outro horizonte Ou pra outro horizonte E esqueceu de mim Volta pra mim Meu bem querer Pois eu não vivo Pois eu não vivo Pois eu não vivo Sem você Pois eu não vivo Você é o meu abrigo És meu céu Meu paraíso O meu mundo de prazer Volta pra mim Meu bem querer Pois eu não vivo Sem você Você é o meu abrigo És meu céu Meu paraíso O meu mundo de prazer Você é o meu abrigo És meu céu Meu paraíso O meu mundo de prazer O meu mundo de prazer É paixão demais Meu Deus do céu Nossa senhora Coração jornal Só te liguei Pra dizer que esta noite Quero sair com você Visto o que tiver Pra vestir Porque hoje Quero te amar Pra valer Tô te ligando Na esquina Perto da praça De um orelhão Não suportei a saudade Sei que é tarde Não diga que não Só te liguei Pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente Do seu Está tão frio aqui Diga que está sem sono Que nesse abandono Não vai me deixar Que num minutinho se arruma Que também tá louca Pra gente se amar Vem correndo Vem correndo Vem me ver Estou doente Sem você Meu remédio É o teu carinho Vem correndo Me encontrar Estou louco Pra te amar Não sei mais Dormir sozinho Só te liguei Pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente Do seu Está tão frio aqui Diga que está sem sono Que nesse abandono Não vai me deixar Que num minutinho Se arruma Que também tá louca Pra gente se amar Vem correndo Vem me ver Estou doente Sem você O meu remédio É o teu carinho Vem correndo Vem me encontrar Estou louco Pra te amar Não sei mais Dormir sozinho Vem correndo Vem me ver Estou doente Sem você Meu remédio É o teu carinho Vem correndo Vem me encontrar Estou louco Pra te amar Não sei mais Dormir sozinho Vem mais Vem me encontrar Vem me encontrar allt Vem me encontrar É o Bisnascimento ao vivo pra você E essa vai pra toda galera apaixonada de São Luís do Maranhão E minha cidade natal, Maracassumé Ela espera e não desespera na beira do cais Ela quer quem vier, quem trouxer, quem dar mais Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar E o olhar inquieto vacila em qualquer direção O teu corpo empinado desfila na escuridão Ela é uma estrela que brilha na vida que traz Ela é a mulher maravilha da beira do cais Ela é a mulher maravilha da beira do cais E de mês é hora e a vez de rever os parentes Ela vai levando nas mãos milhões em presentes No instante se torna mocinha do interior Um alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Um alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta o pai, a filha querida Ele quer saber como é que está sua vida Ela diz que é muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da beira do cais Que trabalha como secretária da beira do cais Como vai? Pergunta o pai, a filha querida Ele quer saber como é que está sua vida Ela diz que é muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da beira do cais 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 Simbora na pegada do arrocha É o desnascimento pra você Faz que desse jeito Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Charlinho doce Pedacinho de você Diz a frase certa Só você sabe me abrir É só assim que eu consigo descobrir Como é gostoso me entregar e te sentir É, quando se ama a gente finge que não vê Que o tempo passe mais um pouco de você Melhor assim, vou pra você Melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Sei o amor que a gente fez Música É, quando se ama a gente finge e não vê Que o tempo passe mais um pouco de você Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã, talvez, só mais uma vez O amor que a gente fez Amanhã, talvez, só mais uma vez O amor que a gente fez Amanhã, talvez, só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã, talvez, só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Elvis, nascimento Na pegada do arrocha Eu não esqueço Da primeira vez que eu te vi Olhei nos teus olhos E uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim E o meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda que Deus me mandou Agora sonho De um dia contigo casar E num castelo De amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado Num reino encantado com você, princesa Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos teus braços ser o mais feliz dos homens Num avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Uma viagem de amor que não vai terminar Agora sonho Agora sonho De um dia contigo casar E num castelo De amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado Ser o seu príncipe apaixonado Num reino encantado com você, princesa Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos teus braços ser o mais feliz dos homens Num avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Uma viagem de amor que não vai terminar Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos teus braços ser o mais feliz dos homens Num avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Uma viagem de amor que não vai terminar Quem disse que eu esqueci Se tudo por aqui ainda está igual Eu fiquei assim, vadio e tamanhoso Feito gato num tapete preguiçoso Esperando leite quente E você tão sorridente Acostumou tomar Quem disse que esqueci Se ainda não morri E vivo a esperar por você Ninguém me faz amor do jeito que eu aceito Eu fico feito gato esperando leite Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, fechei, porque vai tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, fechei, porque vai tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Eu já tentei, me abri, fechei, porque vai tudo em vão Quem disse que esqueci, se ainda não morri Vou esperar por você Vou esperar por você Ninguém me faz amor do jeito que eu aceite Eu fico feito gato esperando leite Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, fechei, porque vai tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, fechei, porque vai tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, fechei, porque vai tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Eu não consigo convencer meu coração De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor Que a sua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei Tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver O fim da história acabei Ficando sem você Sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor Que a sua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem Quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Não dá mais Não dá mais Quando a gente ama E não há correspondido O coração no peito reclama A alma chora Dessa paixão insana Fico a imaginar Se quem ama vai me amar Eu sinto o vazio que é tão grande O meu coração tá sangrando O tempo passou, o mundo mudou E nada se fez, eu aqui estou A vida vai, a vida vem Não tenho paz E o meu sofrer é tirano A vida vai, a vida vem Não tenho paz E o meu sofrer é tirano Fico a imaginar Se quem ama vai me amar Eu sinto o vazio que é tão grande O meu coração tá sangrando O tempo passou, o mundo mudou E nada se fez, eu aqui estou A vida vai, a vida vem Não tenho paz E o meu sofrer é tirano A vida vai, a vida vem Não tenho paz E o meu sofrer é tirano A vida vai, a vida vem Não tenho paz E o meu sofrer é tirano A vida vai, a vida vem Não tenho paz Não tenho paz Não tenho paz Eu vou mandar de almo E o meu tio querido Adelino Nascimento O saudoso rei do branco E o meu sofrer é tirano Namorei uma garota Apaixonado por ela Me digas a mim Colocou seus lábios nos meus De um jeito apaixonado Ela então me revelou Ser um momento difícil Pois já tinha compromisso Assim ela me falou Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Encostou sua cabeça Lentamente no meu peito E começou a chorar De isso está arrependida Pois nunca em sua vida Pretendeu me enganar Me dizendo envergonhada Me pediu que perdoasse Sua cruel vacilada E apertando a minha mão E se adeus e foi embora Este coração me explora Ainda vai me cuidar Ainda vai me cuidar Este meu coração Este meu coração É um coração bandido Estou sempre arrependido 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 Das loucuras que me faz Estou sempre arrependido 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 Amigo, esta mulher me lhe deve confiar Será um idiota, um homem que não ela quiser acreditar Eu já tenho exemplo, eu já passei o que você está passando Amigo, esta mulher dizia ser fiel, o outro estava namorando Amigo, esta mulher dizia ser fiel, o outro estava namorando Opa, foi ela que mandou você embora Então amiga, por que você chora? Será que eu vou mostrar que não gosta de você? Não fique triste, enche os cantos e procure esquecer Passa de conta que pra nós não existe Essa mulher que só lhe fez sofrer Amigo, eu pensei o quanto você falece Mas não sofra, não chore por quem não merece Amigo, procure esquecer essa mulher Você fica sofrendo Assim se maldizendo É isso que ela quer Você fica sofrendo Assim se maldizendo É isso que ela quer Foi ela Foi ela que mandou você embora Então amigo, porque é que você chora Se ela demonstra que não gosta de você Não fique triste Enche o meu preto e procure esquecer Passa de conta que pra nós não existe Essa mulher que só lhe fez sofrer E essa é uma homenagem ao meu tio Adelino Nascimento Do fundo do coração Que nos deixou saudade com suas canções de amor Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem Sabem muito bem onde anda você Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda Vai lá buscar ela Vai lá buscar ela passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer Lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Sem essa mulher Sem essa mulher eu não consigo viver Sem essa mulher eu não consigo viver Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer A gente alguém sabe mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem onde anda você Vai lá buscar ela passarinho Vai lá buscar ela passarinho E você jamais Sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Sem essa mulher eu não consigo viver Sem essa mulher eu não consigo viver Eu não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Vai vai passarinho Alô galera apaixonada de Aracaju Galera linda do estado de Sergipe, valeu! Ouvindo esta música Ouvindo esta música eu conheci um alguém Beijando os teus lindos lábios me apaixonei Anos felizes vivemos mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toque essa música Não toque essa música que eu não posso ouvir O que ela recorda triste um amor que perdi Dizem que um homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Não toque essa música que eu não posso ouvir Não toque essa música que eu não posso ouvir O que ela recorda triste um amor que perdi Dizem que um homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Sei quando esta canção ela ouve e toca Mesmo nos braços de outro vibrando no amor Recordará nossos filhos e um lar que foi seu Então vai chorar de saudade assim como eu Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que perdi Dizem que um homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que perdi Dizem que um homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que perdi Dizem que um homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que perdi Dizem que um homem não chora quando sente saudade Mas na verdade esta música que eu não posso ouvir Mas na verdade esta música fere o meu coração Mas na verdade esta música fere o meu coração É um desnascimento ao vivo pra você No clima da paixão Já amanheceu e eu passei a noite inteira na rua Loico de saudade sua Na mais negra solidão Amigo garçom Nem me pergunte por que estou chorando É esse amor que está me matando É a dor de uma paixão Garçom Aquela música e cerveja na mesa Não se preocupe com a despesa Eu tenho dinheiro pra pagar Garçom Se por acaso eu cair no chão A minha companheira é a solidão Um homem perdido dorme em qualquer lugar Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar A música está tocando E eu me acabando De tanto te amar Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar Se ela não voltar Eu vou enlouquecer Na mesa desse bar Garçom Aquela música e cerveja na mesa Não se preocupe com a despesa Não se preocupe com a despesa Eu tenho dinheiro pra pagar Garçom Se por acaso eu cair no chão A minha companheira é a solidão Um homem perdido dorme em qualquer lugar Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar A música está tocando E eu me acabando De tanto te amar Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar Se ela não voltar Eu vou enlouquecer Na mesa desse bar Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar A música está tocando E eu me acabando De tanto te amar Por isso eu vou beber Por isso eu vou chorar Se ela não voltar Eu vou enlouquecer Na mesa desse bar Se ela não voltar Eu sei que vou morrer Na mesa desse bar Se ela não voltar Eu vou enlouquecer Na mesa desse bar Manda um abraço aos irmãos É 10 e o nascimento E nem nascimento Um abraço, seu sobrinho É o nascimento Preciso refazer Preciso refazer a minha vida Preciso encontrar uma saída E tirar você de mim Preciso te esquecer completamente Te deletar de vez da minha mente Não quero mais sofrer assim Você foi a culpada de tudo Me tornei nesse ébrio vagabundo É por isso que eu bebo e choro Por causa de você Não sei o que faço Sem os teus abraços Sem os teus carinhos Você me deixou sozinho Por que me deixou sozinho Para esse castigo Esse amor bandido Que está me matando Continuo te amando Continuo te amando Você foi a culpada de tudo Me tornei nesse ébrio vagabundo É por isso que eu bebo e choro Por causa de você Não sei o que faço Sem os teus abraços Sem os teus carinhos Você me deixou sozinho Por que me deixou sozinho Para esse castigo Esse amor bandido Que está me matando Continuo te amando Continuo te amando Não sei o que faço Continuo te amando Continuo te amando Continuo te amando Valeu os momentos que passamos E juntos vivemos Um grande amor Continuo te amando Lamentando Lamentando a minha dor Vai que eu não posso impedir Eu só vou ficar aqui Valeu O quanto durou O quanto durou E nos momentos que eu não sei o que você E nos momentos que passamos E juntos vivemos E juntos vivemos Um grande amor Mas você me abandonou Mas você me abandonou Por um falso amor E foi embora Foi embora Foi embora E nem sequer pensou Nesse homem que te ama De verdade Vai Pode seguir o seu caminho Que eu vou ficar sozinho Lamentando Lamentando a minha dor Lamentando a minha dor Vai que eu não posso impedir Eu só vou ficar aqui E esquecer o que passou Vai pode seguir o seu caminho Que eu vou ficar sozinho Que eu vou ficar sozinho Lamentando a minha dor Vai que eu não posso impedir Eu só vou ficar aqui Valeu O quanto durou Valeu O quanto durou Valeu O quanto durou Valeu Música 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 Música